Oi Mari, hoje eu vim aqui contar um pouquinho de como eu saí do zero esquerda no crochê, sem saber na dica de nada, até conseguir fazer minhas próprias peças de amigurumi. Eu sou a Camila, tenho 37 anos, sou casada, a gente tem duas gatinhas e eu gostaria aqui de contar um pouco que eu sou engenheira mecânica de formação, sempre trabalhei montadora e eu tive um interesse muito grande, decidi largar o mundo corporativo e decidi empreender, fiz de tudo quanto é artesanato que existe, até mesmo assessorei um casamento e quando lançaram essa fofurinha aqui, o Baby Oda, eu fiquei apaixonada e falei muito pro meu marido, eu quero um, eu quero um, eu quero um e ele falou assim, não, você vai e faz o seu, aí eu falei, ai meu Deus, como é que foi isso? Ele tá bonitinho, eu não sei fazer nada e aí eu comecei a pesquisar sobre os amigurumis e foi onde eu comecei, eu tinha uma única agulha, uma agulha 3,5, uns restos de lã que minha mãe tinha me dado, aí comecei a testar, a tecer, mas ficava tudo torto, tudo estranho e aí eu conheci a Mário, vamos fazer juntas e eu falei, meu, eu preciso entrar pra esse curso, eu preciso, meu marido falou assim, não, vende alguma coisa primeiro, não consegui vender nada, mas insiste muito com ele, consegui entrar na turma de julho e aí pronto, deslanchou, comecei a fazer todas essas fofuras aqui e fui indo, indo até que em dezembro eu fiz a Nina, porque eu entrei na Fofolândia em novembro, em dezembro eu tinha feito uma Nina, que eu tava apaixonada por ela, minha irmã viu e decidiu comprar e sim, gente, eu vendi a Nina por 120 reais, a minha primeira venda, eu consegui vender por 120 reais e assim, pra mim foi uma sensação incrível e logo em seguida veio uma encomenda de uma outra pessoa que não me conhece, ela viu meu trabalho, achou lindo, me pediu uma boneca autoral baseada num personagem que ela faz numa peça e foi uma sensação incrível mesmo, assim, muita felicidade de saber que alguém tava confiando tanto no meu trabalho, assim, e que tava disposta a pagar, eu vendi por 120 reais também e eu consegui aqui tá cercada dessas fofuras maravilhosas e meu sonho hoje é realmente conseguir viver de crochê, porque eu sei que é possível, minha técnica melhorou muito, essa família aqui que a gente tem com a Maricota é incrível e eu sou muito, muito grata a tudo que eu tenho aprendido a cada dia com você, Mari, até a transformação, gente, eu fiz questão de me arrumar pra gravar, isso pra mim não tem preço, um beijo.